Você tá jogando a de liga agora, qual que é a dificuldade, assim, que você mais teve? Quando eu cheguei lá, foi pesado pra mim, assim, porque eu achei que, por eu ter sido draftado, eu já teria, tipo assim, ah, vai jogar mais tempo e tudo mais. Aí o primeiro jogo, o técnico já me colocou no banco, e acabou o primeiro quarto, assim, eu não entrei. Aí eu entrei no jogo, joguei muito mal, muito mal. Aí depois eles sentaram e conversaram comigo, falaram assim, não, você não vai ser o jogador principal agora, nem se preocupa com isso, porque você tá aqui porque você vai desenvolver seu físico essa temporada. Lógico, você não quer dizer que você não vai jogar, você vai jogar. Só que o nosso intuito principal é desenvolver o seu físico no primeiro ano, no segundo ano a gente vai desenvolver suas skills e mentalidade de jogo, tipo QI, de basquete. Então já tem todo um planejamento pra você? Desde do draft, desde antes do draft. Agora o objetivo é, nessa segunda temporada agora na D-League, é eu ter uma evolução técnica muito grande, né, junto com a questão defensiva também.